Aparições de Nossa Senhora, imagens que choram, choram lágrimas de sangue, mel, lágrimas comuns, fenômenos sobrenaturais. Você acredita nisso? E o que será que o Vaticano acha de tudo isso? O que será que a igreja acha de tudo isso? Você ficou sabendo que saiu um documento novo do Dicastério da Doutrina da Fé sobre esses fenômenos sobrenaturais? Ih, está dando o que falar. Nós vamos saber de tudo isso aqui, agora, no Chá com Padre Pedro. Pois é, o Chá com Padre Pedro começou. Ih, que assunto, hein? É, hoje eu vou trabalhar sobre essas questões todas que a mídia inteira começou a divulgar. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa sobre o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé. Documento chama-se assim. Normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais. E aqui não vai ser a minha opinião, não. Aqui eu vou apresentar para você o documento. Mas, olha, antes da gente ir para o nosso documento, o chazinho que eu já deixei aqui preparado, porque muita coisa para falar aqui, é um chazinho de capim santo, né? Porque um tema como esse, vamos logo colocar um chá que tem aroma de santidade. Olha! Oh, mas como é cheiroso e delicioso o danadinho do chá de capim santo, né? Você aproveita aí, por favor, enquanto eu já preparo aqui as coisas para a gente conversar sobre este assunto, que é um assunto que acho que interessa para todo mundo, né? Olha, se inscreve no canal, faça um comentário quando terminar o vídeo, Sobretudo, compartilhe tudo isso. Compartilhe com quem você puder. Quanto mais você compartilha, mais esse vídeo se esparrama por aí. E olha, deixa o seu joinha também. E aí, se você puder, claro, torne-se um membro do canal Padre Pedro Cunha. Quer saber? Quer saber? Eu tenho novos membros, já passei de 100. Olha só os meus novos membros aqui no canal. Miguel Agostinho, que inclusive se tornou membro para ajudar na missão. Então, é aquele membro que se compromete mesmo para valer. E nós vamos junto. Obrigado, viu, Miguel? Maria Helena Romero Reis Gomes. Sandra. Aí tem BMV. Aí eu não sei exatamente se é a empresa dela, como que é. Denise Ferreira. Maria de Lourdes Oliveira. Rania Nick. E, na verdade, eu sempre visito o canal de todo mundo quando a pessoa se inscreve. A Rania Nick, na verdade, é Ana Letícia. E ela faz um trabalho interessantíssimo sobre vestimentas, consultoria e tudo mais. Eu vi o seu canal, viu? Gostei das coisas que você fala lá sobre looks, como se vestir, como combinar roupas e etc. Iracema Berto Rossetti. E aí tem Gaspatrulhense. É alguém que tem esta empresa que também tornou-se membro aqui do nosso canal. Muito obrigado de todo o coração a todos vocês. Olha, não tenho nem como agradecer. Só louvar, bem dizer a Deus pela vida de vocês, viu? Muito, muito, muito obrigado. Então, gente, agora vamos finalmente a esse documento da igreja que são normas. E você sabe que quando a igreja publica um documento, não é para a gente ficar aqui dando opinião sobre ele, né? É para a gente apresentar o documento, porque o documento é para a gente seguir, né? O documento não é para eu ficar dizendo, ah, devia ser isso, devia ser aquilo, lá foi. Não, vamos apresentar. Então, tem um bocado, olha, eu visitei aí todos os portais de notícias que publicaram coisas sobre isso, os católicos, não católicos, enfim, todos eles. Ô, gente, vamos parar da opinião e vamos entender o documento, né? Então, aqui eu vou me deter no que está escrito no documento. Não de tudo que está lá, porque o documento é grande. Mas algumas coisas principais. A primeira coisa, que fenômenos são esses, sobrenaturais, a que o documento e a igreja se referem? Bom, vou citar aqui alguns. Por exemplo, as aparições de Nossa Senhora. São fenômenos. Imagens que choram, por exemplo. Por aí aparece imagem que verte lágrimas de sangue, mel, enfim, estas coisas. Enigmas, estigmas, quer dizer, estigmas recebidos. Ah, receber os estigmas de Cristo e etc. Visões de céu, visões de inferno e etc. Enfim, tudo isso são fenômenos sobrenaturais. Pessoas que dizem receber mensagens diretas de Cristo, que Cristo pediu para dizer isso, aquilo, aquilo outro e etc. Bom, primeira coisa importante. Estes fenômenos, quem é que pode declarar que um desses fenômenos tem o reconhecimento ou não da igreja? Antes, os bispos podiam fazer declarações sobre esses fenômenos. Agora, a Santa Sé diz, quem vai fazer qualquer tipo de declaração é sempre o dicastério para a doutrina da fé. Qual é o papel do bispo? Dentro da sua diocese, onde esse possível fenômeno esteja acontecendo, ele vai reunir todos os elementos necessários e apresentar a Santa Sé. Ele pode fazer isso inicialmente para a diocese dele, pode também fazer isso na província eclesiástica, pode fazer numa região ou sub-região dos bispos, enfim, como for necessário. Mas o papel do bispo é sempre esse papel de pastor que vai acompanhar o fenômeno ali e encaminhar para a Santa Sé. E aí será a Santa Sé quem irá fazer o seu posicionamento. E esses posicionamentos também da Santa Sé modificou-se um pouco. Antes a Santa Sé tinha somente três posições. Está tudo ok, olha, precisa investigar, ou então, olha, quieta com isso porque isso não é verdade. A Santa Sé agora colocou seis tipos de posicionamentos. E, na verdade, esses seis tipos de posicionamentos, e nenhum deles é a Santa Sé dizendo assim, olha, vá, e agora está tudo ok, está tudo 100%. A Santa Sé sempre diz, olha, por enquanto é assim. Eu vou citar o seis. E aí eu vou citar lendo para não incorrer em risco. Tá bom? Então, o primeiro é o seguinte, o caminho está livre. A Santa Sé diz assim, mesmo se não se exprime nenhuma certeza sobre a autenticidade sobrenatural do fenômeno, reconhece-se muitos sinais de uma ação do Espírito Santo. Olha, vocês desculpem se os cachorros latem. É que aqui está um silêncio. Sabe que hora que eu estou gravando e está aqui, gente? É quase duas horas da manhã, de domingo para segunda-feira. Eu cheguei de noitinha lá do Santuário Santa Cabeça, tirei um cochilinho, acordei e disse, não, eu vou logo gravar o programa de terça-feira, porque eu preciso falar sobre tudo isso antes que a morna e as pessoas entrem para o caminho que não devia. Então, como está tudo silencioso, eu falo, os cachorros pensam que está acontecendo alguma coisa sobrenatural. Mas não está, não. Então, vocês desculpem os nossos cachorrinhos aí, viu? Se ouvirem o barulhozinho deles por aí. Mas, olha, então vamos ao primeiro. O primeiro diz assim, o caminho está livre. E aí o texto diz assim, mesmo se não se exprime nenhuma certeza sobre a autenticidade sobrenatural do fenômeno, reconhece-se muitos sinais de uma ação do Espírito Santo em meio a uma dada experiência espiritual, não tendo sido revelados, pelo menos até aquele momento, aspectos particularmente críticos ou arriscados. Por esta razão, encoraja-se o bispo diocesano a apreciar o valor pastoral e promover a difusão dessa proposta espiritual, inclusive através de eventuais peregrinações a esse lugar sacro. Então, esse é o primeiro. O caminho está livre, o bispo pode encaminhar, está tudo certo. Embora a gente sempre tenha que dizer, nenhum desses fenômenos sobrenaturais, outros papas já tinham afirmado isso, não é objeto de salvação ou de fé que todo mundo seja obrigado a seguir. Na verdade, ninguém é obrigado a seguir isto em razão de obter salvação e etc. Não. Isso tudo pode nos ajudar na nossa vivência cristã, quando é real, quando é certo, mas não é objeto de nossa salvação, esse tipo de coisa. Depois, o segundo tipo de pronunciamento que a Santa Sé, através do dicastério da doutrina da fé, pode fazer. Precisa atenção. Diz assim, Ainda que se reconheçam importantes sinais positivos, percebem-se igualmente alguns elementos de confusões ou possíveis de riscos que requerem, por parte do bispo diocesano, um atento discernimento e diálogo com os destinatários de uma experiência espiritual. Se existirem escritos ou mensagens, poderia ser necessário um esclarecimento doutrinal. Está vendo? Já no segundo ponto, já diz, olha, comece a prestar atenção. Essas pessoas recebem escritos, ou seja, elas escrevem aquilo que elas recebem, aquilo que elas veem e etc. Precisa colocar isto aí para um esclarecimento doutrinal. Tá bom? Depois o terceiro vai piorando, vai apertando. Cuidado! Revelam-se diversos ou significativos elementos críticos, mas ao mesmo tempo, já existe uma ampla difusão do fenômeno e uma presença de frutos espirituais a ele coligados ou verificáveis. Desaconselha-se uma proibição a seu respeito, que poderia perturbar o povo de Deus. Em todo caso, o bispo de Ocesano é solicitado a não encorajar esse fenômeno, a buscar expressões alternativas de devoção e eventualmente reorientar seu perfil espiritual e pastoral. Aí, ó, cuidado! O quarto, mais apertado, precisa investigar. Os elementos críticos revelados não são ligados ao fenômeno em si, o qual é rico de elementos positivos, mas a uma pessoa, a uma família ou a um grupo de pessoas que fazem dele um uso impróprio. Utiliza-se uma experiência espiritual para uma particular e indevida vantagem econômica, cometendo atos imorais ou desenvolvendo uma atividade pastoral paralela àquela já presente no território eclesiástico, sem aceitar as indicações do bispo de Ocesano. Neste caso, a condução pastoral do lugar específico em que se verifica o fenômeno é confiada ao bispo de Ocesano, uma ou outra pessoa delegada pela Santa Sé, a qual, quando não seja capaz de intervir diretamente, buscará alcançar um acordo razoável. Porque, às vezes, o próprio bispo pode estar envolvido nisso. A Santa Sé pode intervir diretamente aí. Depois, número cinco. Proibido. Obstruído. É que vai apertando, né? Mesmo em presença de legítimos interesses e de alguns elementos positivos, os elementos críticos e os riscos são graves. Por isso, para evitar ulteriores confusões ou até mesmo escândalos que poderiam causar dano à fé das pessoas simples, O dicastério pede ao bispo de Ocesano que declare publicamente que a adesão a esse fenômeno não é permitida e que ofereça contemporaneamente uma catequese para ajudar a compreender as razões da decisão e a reorientar as legítimas preocupações espirituais daquela parte do povo de Deus. E agora vem a última, que é uma declaração de não sobrenaturalidade. Neste caso, o bispo de Ocesano é autorizado pelo dicastério, a doutrina da fé, a declarar que o fenômeno é reconhecido como não sobrenatural. Ou seja, aquele não é um fenômeno sobrenatural. Esta decisão deve ser baseada sobre fatos e evidências concretas e provados. Por exemplo, quando um presumido vidente declara ter mentido. Ou quando testemunhas credíveis fornecem elementos de juízo que permitem descobrir a falsificação do fenômeno, a intenção errada ou a mitomania. Então, são esses tipos de declaração que o dicastério para a doutrina da fé vai emitir ao bispo de Ocesano. Você veja que tudo parte do bispo e volta para o bispo. Então, não é o bispo que tem a autonomia para fazer isso. O bispo encaminha a Santa Sé com tudo que ele observou e a Santa Sé instrui o bispo do que ele fazer. Porque antigamente existia, às vezes, uma confusão entre o que a Santa Sé dizia e o que um bispo dizia. Às vezes, não era a mesma coisa. Isso confundia a cabeça de nós fiéis. Agora, quais são os critérios que a Santa Sé vai utilizar para emitir essas declarações? primeiros critérios positivos na hora de julgar. Primeiro, a credibilidade e a boa fama das pessoas que afirmam ser destinatárias de eventos sobrenaturais ou ser diretamente envolvidas em tais fatos, bem como das testemunhas escutadas. Em particular, considere-se o equilíbrio psíquico destas pessoas. A honestidade, a retidão na vida moral, a sinceridade, a humildade e a docilidade para a autoridade eclesiástica. A disponibilidade em colaborar com esta autoridade e a promoção de um espírito de autêntica comunhão eclesial. Ou seja, isso é um critério positivo. Depois, a ortodoxia doutrinal do fenômeno ou da eventual mensagem a ele conexa. Terceiro, o caráter imprevisível do fenômeno, a partir do qual apareça claramente que não é fruto da iniciativa das pessoas envolvidas. Ou seja, não é a pessoa que deseja aquilo, não é ela que quer, não é ela que busca. Quarto, os frutos da vida cristã. Entre estes, verifique-se a presença do espírito de oração, conversões, vocações sacerdotais e a vida religiosa, testemunhos de caridade, como também uma sadia devoção e frutos espirituais abundantes e constantes. Avalie-se a contribuições de tal frutos no crescimento da comunhão eclesial. ele repete isso mais de uma vez. Ou seja, estas coisas que acontecem por aí para dividir a igreja, cuidado, são sinais de que isto não é algo que a igreja encontre como um fenômeno sobrenatural, sadio, para a gente seguir. Depois, os critérios negativos, né? Eventual presença de um erro manifesto acerca do fato. Quando se percebe, há um erro aí. Depois, eventuais erros doutrinários. A propósito, é necessário considerar a possibilidade que o sujeito que afirma ser destinatário de eventos de origem sobrenatural tenha acrescentado também inconscientemente a uma revelação privada elementos puramente humanos ou algum erro de ordem natural, não devido a má intenção, mas a percepção subjetiva do fenômeno. Então, às vezes, não é que a pessoa teve intenção, mas é a coisa meramente humana, né? Terceiro, um espírito sectário que gera divisão do tecido eclesial. Olha, gente, gerou divisão na igreja, saiba que isso não vem de Cristo, isso não vem de Deus, isso não é um fenômeno sobrenatural autêntico, positivo. Depois, uma busca evidente de lucro, poder, fama, notoriedade social, interesse pessoal ligado diretamente ao fato. Isso também é uma outra coisa. quando começa a ter estas coisas no meio de eventos sobrenaturais, saiba que a coisa está degringolando. Quinto, atos gravemente imorais realizados pelo sujeito ou por seus seguidores no momento ou em ocasião do fato. Sexto e último, alterações psíquicas ou tendências psicopáticas presentes no sujeito que possam ter exercido influência sobre o presumido fato sobrenatural ou até, se não, psicose, histeria coletiva ou outros elementos reconduzíveis a um horizonte patológico. então a igreja diz, olha, cuidado, porque isso pode ser um problema psiquiátrico, pode ser uma doença patológica e não um fenômeno sobrenatural. E por fim, no artigo 16, a declaração diz assim, deve-se considerar como sendo de particular gravidade moral o uso de eventuais experiências sobrenaturais ou de elementos místicos reconhecidos como meio ou pretexto para exercer domínio sobre as pessoas ou cometer abuso. Então, gente, isso foi alguns artigos que eu peguei só. Não são muitos, né? E não é todo documento. O documento está lá no Vatican News, a discussão, quem quiser ler, leia, é importante a gente se orientar. Porque saiu por aí tantas histórias, nossa, o Vaticano está proibindo isso, está proibindo aquilo. Não, o Vaticano está organizando as coisas para que nós cristãos, que a gente saiba por onde ir, como se encaminhar na vida, para não ficar essa bagunça, porque agora todo mundo vê Nossa Senhora, todo mundo tem a locução interior, Jesus fala, não é assim, gente. As coisas de Deus são muito sérias, muito, muito sérias. A gente não pode atribuir a gente algo de divino que de fato não seja, não pode ir por aí, né? A gente tem que ter cautela. Outras pessoas inclusive têm dito absurdos. Escutei até uma notícia ali, a pessoa dizendo assim, ah, isso que a igreja está fazendo é porque os ETs vêm por aí e aí para a igreja não se comprometer com eles, a igreja já está colocando. Pelo amor de Deus, você acha que a igreja vai estar nesse momento preocupada com os ETs? com tanta coisa acontecendo e rolando? Não é isso. Olha, esse é uma questão pastoral, tudo isso é uma questão de orientação aos fiéis para que a gente viva a nossa vida com o nosso foco em Cristo. Ele é o grande revelador do Pai. Com Ele se encerra tudo, entendeu? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, sejam essas aparições quais forem, nenhuma delas é mais importante que o Evangelho que a palavra de Jesus já revelada e anunciada. E a gente tem que saber disto, viu, gente? Tanto é que as aparições autênticas elas apenas reforçam o que estão no Evangelho que já foi dito por Jesus. Elas não trazem nada de novo. E elas sempre nos convidam a seguir o Evangelho, a seguir Cristo, a viver um caminho de conversão, de oração. Então, quando a gente começa a escutar aqui ou acolá coisas estrambólicas, tome cuidado. Tá bom? Então, eu pensei no programa do Chá da Cinco dessa semana de trazer tudo isso para você. Por quê? Porque eu percebo que está um fuso doei por aí porque todos os portais de notícias publicaram e aí as pessoas ficam, mas é isso, aquele eu recebi muitas perguntas sobre isso. Padre Pedro, o que é isso? O que não é? É isso. Então, eu li, não estou dando opinião. Eu li o que está no documento que é para a gente poder simplesmente saber o que é que o documento diz. Ponto final. o que os outros estão falando, estão dizendo. O que é que o documento diz? Aqui, que eu li. E pronto. Eu espero que tenha sido bom para você. Espero que tenha lhe ajudado. Normalmente, não é esse tipo de assunto que eu trago aqui no programa, mas de vez em quando eu também vou trazer essas coisas, porque eu acho que é importante. Então, olha, você faz o seguinte, escreve aí nos comentários agora se você achou interessante isso. Se você acha interessante, eu também trazer esse tipo de coisa para esclarecer você. Porque você escrevendo nos comentários, eu leio, eu não respondo os comentários, mas eu leio os comentários. Todos eles eu leio. Por quê? Porque para eu responder um e não responder outro, vai caber queixa. Agora, ler eu posso ler todos eles, que não tem problema nenhum. Como eu não posso responder a todos, porque cada vídeo tem 300, 400, 500, 600 comentários, não consigo responder todos. Mas ler eu consigo. Então escreve aí nos comentários. O que você achou? Esse é um tema que foi válido para você? Não foi válido? Você acha que a gente pode continuar abordando esse tipo de coisa aqui, que para você vai ser interessante, para você vai ser bom? e olha, eu estou aí tentando chegar aos 50 mil inscritos, mas está difícil, a coisa não vai. Eu empaquei ali pelos 42, 43, que não saem dali. Faz favor, se inscreve no canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você acha que é bom. Se você acha que não precisa, você deixa que é. tá bom? Porque, você imagine bem, eu tenho quase mais de 40 mil pessoas inscritas no canal, mas cada vídeo é visto somente por 10, 15, 20 mil pessoas. Então, o que quer dizer? Que tem mais da metade que não está vendo os vídeos, mesmo sendo inscrito no canal, né? Então é importante você divulgar para os outros, porque você divulgando a gente chega longe. Tá bom? Então, olha, hoje deixei aqui a imagem de Senhora Santana com Nossa Senhora aqui ao fundo para a gente poder rezar e Nossa Senhora e Senhora Santana nos ajudem e a gente discernir bem, né? Aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, aquilo que é autêntico, daquilo que não é. Mas, sobretudo, Nossa Senhora Santana, como ela educou tão bem Nossa Senhora e Nossa Senhora como educou tão bem Jesus e elas duas possam nos conduzir a Cristo Jesus nosso Senhor e a vivência cotidiana do Seu Santo Evangelho. A bênção especial de Deus para você. Nossa Senhora, Senhora Santana, possa, lá junto do Seu Filho Jesus, interceder uma bênção toda especial para você, especialmente para você que se encontra assim com aquela fé um pouquinho abalada, mas você que não sabe bem o que fazer, o que não fazer, por onde ir, por onde não ir, no que acreditar, no que não acreditar. Então, olha, por favor, recebe de Deus agora uma bênção toda especial, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo chá com o Padre Pedro. Eu vou ficar aqui esperando por você. Aliás, eu vou dormir. Já está de madrugada. Daqui a pouco é de manhã cedo. Fica com Deus, viu? Tchau. 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 Tchau.